Música Há 10 anos atrás eu era melhor Se quer que dava um arco de lenho Não é isso, agora o cabelo já está O cabelo já está O cabelo já está Velho não, mais entrado Mais usado Agora tenho um estrito do cabelo ao cabelo dos mortos de roubar os ricos para dar aos poucos Minha barba tem que estar corta para ficar em branco Precisamente Obrigado O cabelo é буквально Um grande Entraída Assim Obrigado.